O corpo de bombeiros de Pato Branco foi acionado no final da tarde para controlar um incêndio em um apartamento localizado na rua Visconde Itamandaré. No momento, não havia ninguém na moradia. Foi um incêndio num cômodo do prédio aqui no primeiro andar, no segundo aliás. O incêndio se desenvolveu na lavanderia, numa caixa de disjuntor aqui do prédio. E rapidamente estava se alastrando para outra peça aqui da cozinha, que estava tomando proporções aí já catastróficas, vamos dizer assim dizer. Por a rapidez que a gente teve e o aviso rápido também dos moradores, evitou que o fogo se alastrasse para outras peças e a gente tivesse um incêndio de grandes proporções. Segundo informações do corpo de bombeiros, alguns móveis que estavam na residência sofreram perca total. Os móveis da lavanderia, a máquina, né, secador, a máquina de lavar, se perdeu. Toda a pintura do prédio vai ter que ser refeita porque formou bastante foligem. E os móveis da cozinha também vão ter que ser, provavelmente vão ter que ser trocados. A cozinha americana, né, a geladeira também chamuscou bastante. Então o fogo já estava se desenvolvendo para outra peça aí e em poucos minutos ele ia tomar conta do apartamento e possivelmente até do prédio.